Estamos aqui hoje no Survive the Killer no mundo do Roblox. E você sabe o que vai acontecer quando eu virar o assassino? Irineu, você não sabe nem eu. Não, nem imagino. Eu irei virar o famoso Zé do Picadinho. Ai, me desculpa! Zé do Picadinho? É. Meu Deus, eu não tenho nem... Eu não quero nem imaginar o que seria o Zé do Picadinho, Rê, Arthur. O famoso Zé do Picadinho é lá do Bob Esponja. Meu Deus do céu, eu estou com medo. Eu podia ser o... Ai, não sou eu, não sou eu. Nem eu. Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. É o Vinícius Livre. Não deu tempo de ler? E ativa o sininho. Ei, Arthur. Oi. Se manda! Eu vou vir aqui nos armários. Eu vou pegar esse item aqui. Tenho que pegar 10 itens. É verdade, tenho que pegar itens. Estou pegando os itens de boa. Não estou vendo nem sinal do assassino ainda. Coletei uma câmera. Estou pegando bastante coisa. Ai, é o Jeff. Eu peguei gasolina. Arthur. O Jeff, malvado! Onde ele está? Eu não sei. Estamos numa selva. Socorro! Numa selva com o Jeff assassino. É o Jeff, o matador. Corre! Eu vou pegar aqui um capacete. Estou correndo que nem maluco aqui. Estou escondido. Não vi ninguém ainda. Você já viu ele? Não! Não! Não vi. Tem uma menina aqui também. Estou pegando os itens aqui que eu tenho que pegar 10 itens. Eu também tenho que pegar 10 itens. Eu tenho que fazer 7 renascimentos. Ajudar 7 pessoas a renascer. E fazer a pilhagem. E eu tenho que correr. Eu não vi ele ainda, Arthur. Já peguei os 10 itens. Não vi. Não vi o Jeff. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu não fiz nada de equipe escapa. Tem um monte de gente aqui. Está estranho, hein? Eu não fiz nenhum renascimento. E você? Eu também ainda não fiz nenhum renascimento. Estou mais preocupado é com o Jeff malvadão. Você fica roubando todos os itens e depois eu não acho item. Eu não estou nem pegando item mais. Eu já peguei meus 10. É, mas você pegou os 10 itens e eu não consigo achar item. Cadê você? Não estou te vendo. Oh, menina. Não vai pegar aqui, não. Cadê o matador profissional? Eu não sei. Só sei que eu vou pegar o meu décimo item. Já estou aqui em cima da casa. Nem sinal do Jeff matador. Nossa, eu achei até um combustível aqui. Você já pegou os 10 itens? Aqui onde eu estou tem vários itens. Eu vou ser morto. Eu estou escondido. Ele está aí? Ele está aqui, parece. Ai, meu Deus. Cadê? Eu não estou vendo. Nem eu. Que estranho. Ele não andou por aqui ainda não. Eu vou ficar aqui em cima dessa casa. Eu acho que eu vou sair. Onde você está? Vem aqui com a gente. Vem aqui com a gente que ele não está aqui. Eu vou vir aqui no porão. Não sei se ele está parado, se ele está no jogo. Bom, agora eu vou. As saídas vão abrir em dois minutos. Em dois minutos as saídas vão se abrir. Nem sinal do Jeff, o matador. Isso mesmo. Estou muito tranquilo aqui em cima. Vou até arriscar, vou dar uma volta. Eu estou em cima. Ah, eu acho que ele saiu. É, apareceu ali. O assassino saiu do jogo. É mesmo, é? O assassino saiu do jogo, graças a Deus. Se a capacete de apocalipse aqui dá 15. Eu estava morrendo de medo. Pelo menos agora eu estou mais tranquilo. Eu consegui bastante moeda só porque eu peguei todos aqueles itens. Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque eu sou o mestre. E vem com a gente fugir aqui do assassino. Socorro, socorro, hoje eu estou maluco, hoje eu estou doido, hoje eu estou doido. Eu vou ser o assassino agora que eu vou pegar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Cadê você? Eu estou aqui porque eu estou muito doido. Você também está doido hoje? Eu estou doido. Eu não sei que dia que essa gravação vai pro ar, mas hoje é domingo e eu amo os domingos para ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. Chegou domingo. Hoje é domingo. E depois vai ser sábado. Não, que isso, depois vai ser segunda. Esse menino não está batendo bem. Vamos lá, vai, bagunça, 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 bagunça. Eu mereço, eu mereço. Eu mereço. Vai ser eu, vai ser eu. Não sou eu, é o Vitória Sante. É a Vitória que assassina e vai nos pegar com essa faca do mal. É a Vitória Sante. Tur. Oi, é Rei Arthur, não é Arthur não. Corre. Arthur é o meu nome verdadeiro. Arthur é o seu nome verdadeiro? Ei, o seu é Carlos. E Rei Arthur é o quê? Rei Arthur é a mesma coisa. Então, é só esqueci do Rei. Opa, a Vitória Sante está chegando e eu estou vazando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, cadê ela? Cadê? 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 Não estou vendo ela. Onde você está? Eu estou louco para pegar esse capa do apocalipse porque ele dá muito dinheiro. Nossa. Fica perto de mim aqui. Se ela me pegar, você me revive. Eu nem sei onde é que você está. Eu estou aqui, tipo, num labirinto. Num labirinto? Onde é que você... Ah, eu sei onde é que é. O negócio aqui parece muito com um labirinto, mas não sei se é. Estou pegando os itens aqui. Já peguei cinco. Eu estou indo aí no labirinto. Seis, sete... Ai, que susto! Foi o cara que está em cima da casa? Ele saiu do nada ali, pareceu o matador. Que medo! Vai, bagunça, vai. Oito, oito, oito. Oito itens já. E eu já tenho pouquinho. Eu tenho só cinco. Só tem... Opa, tem um pedindo ajuda aqui. Nossa, eu achei uma metralhadora aqui. E eu achei assassina! Se manda, ela está aqui. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, se você morrer... Ó, eu vou tentar reviver eles aqui, vamos ver. Ajudei uma, ajudei uma e vazei. Ai! Me ajuda! Eu vou te ajudar assim, que o assassino sai daí. Tomei uma facada, vem me ajudar. O assassino está aí? Não, não está perto de mim. Eu estou longe. Não está perto? Onde é que você está? Eu estou aqui num carro verde. Ah, já estão me ajudando, já me ajudaram. Ai, você fez eu sair daqui. Agora eu estou com o meu braço machucado, eu tenho que... Eu tenho que ir para o hospital. Ajudei, 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 ajudei. Já peguei os 10 itens. Nossa, eu não estava conseguindo entrar na casa. Nossa, eu fui melhor que o Ronaldinho Gaúcho agora. Você é o bichão mesmo, hein? Vem aqui, vem aqui, vem aqui que eu te ajudo. Eu fui melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Ela passou no meu lar. Sei, 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 sei. Eu fui melhor do que o Ronaldinho Gaúcho, ó. Fica vendo aqui na frente que eu desviei. Me ajuda que eu vou morrer, eu vou morrer. Se não quer me ajudar, eu vou morrer. Eu vou morrer. Me ajuda. Agora eu estou sem uma perna e um braço. Eu fui ajudado, eu estou sem um braço, mas eu estou bem. Eu estou parecendo o Langolango. Olha isso. Corre no assassino. Eu estou Langolango, rei Arthur. Eu tinha dado um jibre aqui no assassino. Olé! Eu vou ficar escondido aqui, não vou mais fazer gracinha, não vou mais salvar ninguém. Eu estou precisando ficar dando olé no assassino para não morrer. Como que eu consigo correr com uma perna só? Olha só. Olha aqui. Eu vou me esconder, rei Arthur, não dá mais para mim. Eu estou dando olé. Você está dando olé? Olha aqui, eu sou melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Duro que falta um minuto e meio ainda para abrir as portas. Você fica dando olé porque a menina não vai me deixar em paz. Vem para o labirinto, vem para o labirinto. Eu não consigo, eu peguei um troféu enferrujado. Vem para o labirinto, aqui para esses lados, aqui não tem ninguém. Já peguei os meus 10 itens. Vou entrar dentro de uma casa e vou dormir. Até amanhã, boa noite. Eu ajudei uma pessoa. Boa noite para você. Nossa, eu não vou... Aí, eu consegui agachar finalmente. Socorro, Scooby, meu filho. Cadê você, homem? Eu não sei. Eu estou vendo a assassina. Ela está aqui embaixo. Eu vou dar um gibri da vaca. Eu estou espiando ela pela janela. Olha aqui, olha. Fica olhando. Olha eu aqui. Aonde? Olha aqui, eu estou aqui e eu vou dar um gibri da vaca nela. Estou vendo você. Ajuda a menina aí, ajuda a menina. Eu vou ajudar, já ajudaram. Já ajudaram? Eu vou ficar por aqui. Eu não vou sair mais daqui, não. A menina veio aqui. Cadê ela? Ela está em cima. Está em cima? Eu estou vendo. Eu estou espiando pela janela. Hum, é mesmo? Eu não posso ajudar mais ninguém. Eu não posso ajudar mais ninguém. Eles ficam ajudando e daí eu não posso ajudar. Ó. Sai! Eu vou ter que... Cadê a saída? Eu vou procurar a saída. Dei um gibri aqui na menina. Preciso achar o portão de saída. Gibri da... Ai! Para mim me mandar, faltam 17 segundos. Se eu tomar mais uma facada, eu já era. Não, menina, eu vou morrer. Se eu tomar uma facada, eu já era. Você morreu? Eu morri. Não, eu vou morrer. Me ajuda. Me ajuda, menina. Me ajuda. Me ajuda. Ai, eu estou aqui. Não! A porta abriu. Eu preciso fugir. Por favor, deixa eu ganhar essa. Assim que a menina estiver vindo na sua direção, você vai para o lado e sai correndo. Rê, Arthur. Consegui escapar. Meu Deus, que medo. Mas eu consegui muito mais moedas do que você. Ufa! Consegui vencer a assassina malvadona! Uhuhuhuhu! Tem um capacete de apocalipse que dá 15 moedas. Ô, louco! Tudo isso... Já peguei 20 pilhagens e a minha equipe escapa já... Todo mundo escapou. Eu fiz sete renascimentos. Faltam quatro renascimentos para mim completar aqui meu objetivo diário. Aí, se eu te falar aqui para mim, falta muito mais. Falta muito? Falta muito. Eu estou tranquilo. Eu fugi, eu venci essa rodada. Eu sou o mestre! Não, nada a ver, irmão. Uhuhuhu! Vamos para mais uma rodada? É? Falta seis itens. Faltam seis itens para você? É, vamos para mais uma rodada. Mais uma rodada no Survive the Killer aqui no mundo do Roblox. Na verdade, seis renascimentos. Aproveita para deixar aquele like e se inscrever no canal. E ativar o sininho. Porque agora eu vou ser o matador e não vou dar chance para ninguém. Se prepara, rei Arthur. É assim que abrir aqui. É o bagunça. Eu já sei que sou eu. Não, vai ser eu. Será? Se for você, todo mundo vai vencer. Você não pega ninguém. Eu pego todo mundo. Você é fracolino. É fracolino, mas o assassino ele corre mais rápido que os pleibis. Você é fracolino. Não adianta. Eu não deveria ter te contado a minha estratégia para ficar dando gibre. Ah, é? Mas agora eu sei sua estratégia. Mas tem como trollar o gibre da menina. Trollar o gibre da menina, é? É que nem você está correndo. Você vira e eu viro também. E eu dou a facada. Ah, é? É. Então eu quero ver, porque agora vai ser eu. Eu. Para aí. Não. Mas eu vou ficar dando gibre em você. É a pizzaria do Papa Rony. E eu sou o Slenderman. Vixe, Maria. Vixe, Nossa Senhora. Eu sei que você é o Slenderman. Se prepara, garotinho. Eu estou aqui só pegando os meus itens de boa aça. Eu vou sentar aqui e vou fazer um espetinho de gato aqui agora. O meu não está a pizzaria do Papa Rony. Não é a pizzaria do Papa... É sim. Cheguei. Nossa, está todo mundo aqui. Gibre. Vai todo mundo, vai todo mundo já. Foi melhor que o Ronaldinho Gaúcho agora. Ah, é? Olé. Olé o quê? Você é muito grande. Toma. Não vai sobrar ninguém. Você é muito grande. Aqui, aqui, aqui. Não dá para dar um gibre. Aqui. Toma. Vou pegar mais esse. Toma. Nossa, mais um. Sobe. Aqui. Mais um. A menina aqui dentro. Não. Nossa, eu sou o maior matador do mundo. O maluco é brabo. Você é o maior matador que eu já fui revivido. Você já foi revivido? Mas você não vai durar muito. Você não vai durar muito. Eu vou sim. Toma. Eu estou pegando demais. Eu estou demais. Está demais. Está demais. Está muito bom. Está muito bom. Bagunceiro. Oi. Todas as que você pegou já foram revividas. Não tem problema, porque eu tenho tempo ainda. E vou acabar com todos vocês. Fujam do Slender. Ah, não. Fizeram sair do meu esconderijo para ir lá salvar, mas já salvaram. Toma. Toma. Não vai escapar ninguém. Cadê você? Cadê você, cabelinho de bacon? Eu não sou cabelo de bacon. Não, esse aqui que eu estou falando. Eu estou atrás dele. Uá. Aqui. Mas se eu quisesse, eu saia cabelo de bacon. Cabecinha de computador, você quer salvar as pessoas, né? Ele ficava salvando todo mundo. Você já era, você já era. Mas eu estou vivo ainda. Aqui é Slender, aqui é Slender. Foi mal, gente. Eu não posso salvar porque vocês estão juntos. Aqui é Slender, Slender. Cadê você? Vem salvar, vem salvar as pessoas. Eu não vou salvar. Uá. Eu sou muito mal. Eu sou mal, então. Eu vou ajudar a menina, eu vou ajudar a menina. Ajuda, ajuda que eu estou chegando. Ajudei? Cheguei. Cadê você? Eu consegui o fatiador laranja. Eu achei você, achei, achei. Não sou eu. Toma, toma. Não é eu. Mas você está por aqui. Você salvou ela. Está todo mundo sendo derrotado. Onde você está? Eu estou escondido. Não vale ficar escondido, malandro. Ah, mas ficar escondido faz parte do meu plano. Ah, então você vai ficar escondido? É. Num armário? É. Pode deixar, eu te acho. Eu ainda tenho muito tempo. Já corre do armário? Já estou te... Ah, ele aqui. Achei. Achei ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conversar. Não. Vem aqui. Não quero. Vem aqui. Não quero conversar. Me liga. Vem falar comigo. Me liga. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me liga, só me liga. Achei. 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 Cadê esse moleque? Não acredito que eu não vou te achar, seu covarde. Põe a cara. Não pode ficar escondido. Pode sim, hein. Aqui. Ai, aqui. Não, é verdade. Eu estava aí. Oi? Conhece o fatiador 2000? Não. Me ajudem. A saída vai abrir em um minuto. Conhece o fatiador 2000? Eu tenho um fatiador 2000 e você foi pego. É, você deu o nome da sua faca de fatiador 2000? A primeira faca? É, minha faca número um é o fatiador 2000. Cadê vocês, hein? Vocês não podem ficar escondidos. Ei, Arthur já virou bisteca. Ah, eu também já reiniciei. Não queria ficar na partida. Ah, mentiroso. Você morreu porque eu te peguei. Não, você me deitou. Cadê, cadê, cadê esses moleques? Esses moleques covardes que ficam fugindo. Você não me matou. Você me pegou. Eu estava lá caindo, mas eu ia demorar muito e eu resolvi ficar de boa lá. Ah, o Beicolino. Toma. Beicolino não foi também. E se eu te dizer que tem como o assassino agachar? Correio, Arthur. Aqui. Toma. Nossa, eu tenho que ficar dando dica para você. E tu, hein? Oi. Eu venci. Você quer mais uma dica? Qual? Pode falar. Tem uma dica de se... Quando eu olhar na sua tela, você tem que ficar olhando aqui na parede. Você tem que ficar olhando na parede para eu não ver a sua tela. Ah, sim. Eu sei dessa dica aí. Mas eu venci. Eu fui muito malvado. Sua mãe sabe disso. Galera, quem gostou, esse foi o Survive the Killer aqui no mundo do Roblox. Já sou nível maior que você. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque eu vou usar o teletransporte do Goku. Olha só para mim. Se você não deixar o like e não se inscrever, eu vou aparecer na sua casa porque eu sou muito mal. Olha aqui o teletransporte do Goku. Cadê? Valeu, galera. Fui.